O repórter 10 vai chegar até a zona leste, Terezinha, tráfico de drogas, força tática do 5º batalhão e o repórter 10 vai chegar no local. O repórter 10 agora se conta aqui já com a força tática, 5º batalhão conseguiu fazer a prisão já da mulher do traficante. Está aí as informações, distribuí a droga, ela que distribuía a droga agora, o que me chama a atenção é que essa senhora se encontrava com esse pau de fogo, como se diz na linguagem policial, um revólver 38 municiado, balança de precisão, mais aqui os taticanos aqui, os caveiras aqui do 5º batalhão. Comandante, mais uma mulher no trafico de droga, dessa vez o marido fugiu, mas a mulher é que comanda o trafico. Inclusive o marido dela está preso, ele está preso na penitenciária, ele foi apenado, fugiu, aí foi recapturado, e aí ela caiu aqui na venda de droga. Ela não vende na casa de minoria pouquinha não, ela é o seguinte, ela compra, pesa e coloca as gramas. Seu marido está preso, aí você continua com uma boca de fumo, foi isso que aconteceu? Arma de fogo lá, as informações lá, que o povo lá tem medo de você, a sua vizinhança lá, não sai nem na porta, quando você está lá fora, você sai com esse pau de fogo na cintura? Não, 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 não. Não, 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 não. E como as pessoas falam que você sai com essa arma e denunciou? Eu falo demais. As pessoas queriam denunciar ali, pelo WhatsApp da viatura da Força Tática, que você sempre sai com essa arma na cintura, isso aí, confere o que as pessoas falam? Não sei de nada não. Há quanto tempo você está no tráfego de droga ali? As informações aqui, você colocava 15 gramas, 25 gramas e aí a cadeia aqui vai ser pesada para você, porque você está preparado para puxar a cadeia? Não, eu estou descontado. Perigosa, você se considera perigosa? Fala a verdade. Você é perigosa ou não é? Diga a verdade, não diga não. Eu falo de passos pano. Não, de passos cano, não entendi, fala a linguagem aí. Fala a linguagem do cidadão, você é de mala? Passos pano. Passos pano, não é esse? Então está aí, está por lá a dona dela aí, essa jovem aí que agora vai responder pelo tráfego de droga. Está aí, meu irmão, está aí os policiais. Mais uma vez, está aqui a gente, pode dizer, os caveiras. Quinto batalhão de polícia, essa tática aí, sem essas táticas do quinto lá, o batalhão, pode dizer, fica apagado. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.